Fala, baixistas! Nesse vídeo agora eu vou passar 5 coisas que é o mínimo que você precisa saber pra você poder impressionar no contrabaixo. Quer impressionar no contrabaixo? Essas coisas são óbvias, mas muito baixista não faz isso. Então, antes, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. E me traga o like lá, pessoal. Bora conhecer! Muita gente, quando começa a aprender contrabaixo, principalmente os iniciantes, intermediários e tal, Por ele ser fã, muitas vezes, o Flea, de outros baixistas assim, eles começam a querer aprender slap primeiro, né? Então, ao invés de aprender a coisa importante, dá no slap, tá? Aí fica! Primeira coisa que você precisa saber pra poder impressionar no contrabaixo é o pisicato. Ter um pisicato diferenciado. Não adianta você querer aprender slap lá, quer aprender slap. E o pisicato dele. Vai tocar a música na igreja e toca... Se for tocar... Se for tocar... The Chicken. Slap, Joãozinho, slap! Cara, isso é muito feio. Então, cara, fica aí um ano dedicando no pisicato. Se você tiver um bom pisicato, você vai impressionar. O cara, né? Tocar o pisicato... O pisicato tentando tocar com agilidade. O que você tem que saber é tocar na mesma intensidade com os dois dedos. Não adianta você tocar assim, ó. Esse forte e esse fraco. Tipo... Vai ficar muito feio. Então, isso com o estudo você consegue aprender. Que é tocar pisicato com intensidade. Isso aí já é meio caminho andado. Muitas vezes você pode não conhecer a escala, mas... Vamos tocar. Ah, eu gosto de tocar aquele cara, cara. Que ele toca certinho. Não faz firula. Agora, você é um cara que toca. Pega o baixo e ganha. Aí vai tocar pisicato. Toca... Os caras vão tirar salto. Você vai falar... Cara, você não toca nem pisicato direito. Você quer tocar slap, cara. Se liga. Entendeu? Quer impressionar? Impressionar que eu falo é tipo assim... Nossa, aquele baixista é legal. Quero colocar ele na minha banda. Ou quero fazer aula com ele. Entendeu? Tenha um bom pisicato. Já é a primeira coisa da lista. A segunda coisa. Domine o braço do seu instrumento. Né? Nada mais chato. O cara tocando lá. Ah, ô. Toca aí o fá. Toca o fá mais agudo. É... Faz um slide no fá mais agudo. Não, cara. É o outro fá. O fá mais agudo no meio do braço. Onde que tá? Dó, ré, mi... Aqui. Tá, beleza. Você vai perder tempo, cara. Você vai perder tempo e você vai ficar travado. O cara quer que você faça assim, ó. Né? Ou... Parece que é a música rocecha, né? Creia... Então, na segunda coisa, domine o braço do seu instrumento, né? E comece assim, estudando. Por exemplo, onde tá as bolinhas. Pode estar treinando assim também. Fá, lá, sol, si, lá, dó sustenido, si, ré sustenido. E não tente treinar assim, ó. Fá, sol, lá, depois. Si, bemol, dó, ré. Porque aí você não vai memorizar a nota. Você vai memorizar a sequência. Fá, lá, sol... Tá tocando a nota errada, mas tá. Tá, si, bemol, dó, ré. Você tá falando a nota errada, mas você tá tocando a nota errada, você tá falando certo, porque você decorou a sequência. Então, dê uma coisa assim, engana seu cérebro, entendeu? Fá, lá, ré, dó, sol, fá sustenido, fá, dó, lá sustenido, fá. Comece a treinar falando o sustenido, depois os bemóis, tipo... Depois o bemol. Fá, si bemol, sol bemol, mi bemol, si bemol. Lá bemol, mi bemol, sol bemol. Entendeu? E aí, você vai enganar seu cérebro. Então, aí você vai praticando isso em todas as cordas. Que é... Primeira coisa que você tem que saber, né? Depois de ter um pisicato legal, é conhecer o braço do seu instrumento. Se você não sabe isso, com certeza você pode treinar slap, pisicato. Quando você for querer tocar mais nessas regiões aqui, toda hora você vai tocar com dificuldade e vai ficar lento pra mudar as notas. Então, manja aí, memoriza as notas aí do braço do seu instrumento. A terceira coisa é você dominar o campo harmônico. Ah, de começo eu não quero muito aprender a harmonia. Cara, harmonia é fundamental. Pelo menos monte o campo harmônico com tríades, você sabe? Né? Em dó. Dó, mi, sol é dó maior. Depois, ré, fá, lá, ré menor. Mi, sol, si, mi menor. Fá, lá, dó, fá maior. Sol, si, ré, sol maior. Você sabe por que é dó maior? Porque tônica, terça maior e quinta, justa. Se fosse dó, uma terça menor, mi bemol e sol, seria dó menor. Entendeu? É a terça que modifica o acorde pra menor ou maior. Então, você faz os campos harmônicos em todas as tonalidades. Dó, dó sustenido, ré, mi bemol, mi maior, fá, sol maior. Todas as tonalidades. Aí. Faz só com tríades. Entendeu? De começo. Pelo menos isso. Não tem como você impressionar. Alguém falar, aquele baixista, nossa, cara, ele toca muito bem. E contratar você pra tocar, ou profissional, ou pra tocar na igreja de princípio. Ninguém vai chamar se você é um baixista meia boca. Pode até chamar, se não tiver nenhum mesmo. Nenhum. Aí pode chamar, você vai quebrar o galho. Mas pra você ser aquele cara que vai ser bem requisitado, cara, comece a estudar campo harmônico. Até mesmo se você começar a estudar bastante, cara, pra você ser um alto profissional. Entendeu? Tocar em bandas famosas. Tocar com bandas, muitas vezes não é famosa, mas dá num dinheiro bom, paga bem. Entendeu? Você tem que estudar essas coisas já. Entendeu? Campo harmônico. Mesmo que seja com tríades. Depois as tétrades, né? Dó maior com sétima maior. Sol maior com sétima maior. Lá maior com sétima maior. Você saber quando é um acorde com sétima maior. Por que que ele é um tônica terça maior. Quinta justa e sétima maior. Por que é um acorde dominante. Um acorde maior com sétima menor. Por que é um acorde com nona, né? Muitas vezes tem um acorde ali com nona. Ele tem inserido a nona. Com décima primeira, décima terceira. E por aí vai. Entendeu? E você vai fazendo os campos harmônicos. Mas de princípio pode estudar os campos harmônicos com tríades. A quarta coisa é você conhecer as escalas. E você distribui as escalas no braço do seu instrumento. Seja a escala maior. Vamos distribuir a escala de dó maior. Corda por corda. Então na escala de dó maior não tem sustenido. Não tem acidente. Então mi. Vou fazer como se fosse um baixo de quatro cordas. Beleza? Que muita gente assiste. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Ré. Mi. Entendeu? Faz todas as cordas. Depois vamos ver o campo harmônico de ré maior. Ré maior vai ter dois sustenidos. Que é o dó sustenido e o fá sustenido. Então a gente vai tocando. Fá sustenido. Sol. Lá. Si. Dó sustenido. Ré. Mi. Fá sustenido. Sol. Lá. Si. Dó sustenido. Ré. Mi. Depois todas as cordas. Vamos fazer o campo harmônico de fá maior. Que vai ter um bemol. Que é o si bemol. Então ao invés de você tocar si natural. Você toca o si bemol. Fá. Sol. Lá. Si bemol. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si bemol. Dó. Ré. Mi. Em todas as cordas. Estou dando um exemplo aqui porque é coisa rápida. Coloquei todas as escalas maiores aqui. Isso é muito bom. A música foi em fá maior. Você já. Você já começa a improvisar. Muitas vezes você nem conhece o shape. Mas você sabe onde está as notas. Entendeu? Então faça isso. Depois começa a distribuir aqui as pentatônicas. Né? Falando em fá maior. Faz a pentatônica de fá maior. Primeiro desenho. Entendeu? Ah! Vamos fazer a pentatônica menor. Né? Vamos fazer aqui na relativa de fá. Fazer em ré. Entendeu? Expandir a pentatônica. Ou... E vai expandindo aí as pentatonas que estou praticando no braço do seu instrumento. É conhecer as escalas. Cara, não tem baixista aqui no molde de escala. Você viu que eu coloquei em quarto item, né? As escalas. São muito importantes. Mas é bom você conhecer a harmonia primeiro. Por quê? Muitas vezes não tem como você solar se você não conhecer campo harmônico. Vai solar em cima do quê? Entendeu? E se cai um acorde lá. Música em dó maior. E cai um acorde de fá menor. Eu vou fazer o lídio? Né? Eu vou fazer... Continuar a escala de dó maior? Não. Aí você tem que mudar. Por isso você tem que saber a harmonia primeiro. A quinta coisa que é muito importante para você impressionar. É você saber fazer os grooves. Entendeu? Muitas vezes o cara toca lá levada. Pede fazer um groove. Um som menor. Não sabe. Começa pelo menos os grooves mais lentos. Tão fácil. Lá, 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 só. Dó, dó, ré, mi, lá. Então, pessoal, essas foram as cinco coisas que você precisa saber no contrabaixo, que são o mínimo. As coisas óbvias que você precisa para impressionar. Uma coisa aqui para encerrar com chave de ouro. Ter seu próprio estilo. Saber tudo isso que eu passei aqui, né? E tem muitas coisas para aprender. Mas você formar o seu próprio estilo. Ter seu estilo, a sua... É, digital. Só que ter tudo isso que eu falei aqui, só que do seu jeito, né? Você tocar os grooves do seu jeito. Você manjar de harmonia. Fazer os acordes que você gosta. Tem gente que vai fazer agora. Entendeu? E fazendo os acordes do seu estilo. Que é o essencial para você impressionar. Tipo, tocar de um jeito que as pessoas falam. Nossa, aquele cara toca legal, né? Quero aprender com ele. Quero fazer aula com ele. Quero contratar ele para a minha banda. Quero contratar ele para a minha igreja. Quero contratar ele para o meu trio. Entendeu? Essas são as cinco coisas. Vou passar mais coisas ainda em segunda parte. Tem muito mais coisa, né? E nosso curso em DVDs mesmo. É curso completo. Quer aprender, né? Grooves, técnicas, improvisação, arranjos, escalas, ritmos, partitura e muito mais. Entra nos dados aí, ó. Site dominabaixo.com.br ou no WhatsApp 43998183934. É curso completo do iniciante ao avançado. Você recebe os DVDs na sua casa e as apostilas no e-mail. Se quiser, eu libero os DVDs para você baixar, né? Tem muitos alunos de outro país. Sempre a gente libera para baixar. E se você tiver alguma dúvida nos DVDs ou nas apostilas, você tem ainda nosso acompanhamento para te ajudar, para você compreender tudo, entendeu? Não ficar nada assim, ah, não entendi aquilo, DVD do André, ah, que chato. Não. Não entendeu alguma coisa? Chama a gente que a gente vai explicar até você entender e continuar estudo, né? Estudar esses 10 DVDs aí que é curso completo para você detonar no contrabaixo. Entra aí no site dominabaixo.com.br ou no WhatsApp 43998183934. Espero você do outro lado. Venha ser aluno VIP. Escola Domina Baixo. Graças a Deus hoje o nosso canal, o maior canal de contrabaixo aí do Brasil. Só tem que agradecer a Deus e a vocês na humildade da gente fazer um trabalho sério aqui ajudando vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.